Música Casarão da década de 30 é um dos principais destaques aqui da Avenida Paulista. A Casa das Rosas é um dos poucos casarões que restaram na Avenida Paulista. Criada no século XIX para ser uma área residencial, a Avenida hoje é um dos mais importantes centros empresariais de São Paulo. O espaço da Casa das Rosas representa bem essa transformação do passado e futuro. O moderno prédio espelhado ficou como coadjuvante no quintal de uma casa que tem muita história para contar. A Casa das Rosas é um museu, casa literária, e ela faz parte hoje de uma rede de museus dessa natureza, que são museus que trabalham com a literatura, um projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, e foi concluído pelo escritório dele em 1935, que era para a filha dele morar, ela morou aqui. Aí depois a família vendeu a casa, e a casa foi tombada em 1985, com um patrimônio histórico. E desde 2004 ela passou a ser espaço Haroldo de Campos e Poesia e Literatura, porque ela abriga aqui o acervo do Haroldo de Campos, um dos poetas fundadores do movimento de poesia concreta. Ela passou a ser uma referência como um museu que preserva, ao mesmo tempo, esse patrimônio que faz parte da história da cidade, da Avenida Paulista, e por outro lado ela trabalha com a formação de outro tipo de patrimônio, que é um patrimônio literário. Um destaque vai para os banheiros, que se tornaram um espaço para leitura, e onde o público curte tirar suas selfies. Além da completa e extensa programação gratuita, a Casa das Rosas tem um maravilhoso jardim e um café, para aproveitar o seu tempo com qualidade. Venham conhecer a nossa programação, uma programação bastante variada, sempre ligada com literatura, com música, com teatro, com arte, com exposições, e é feita para vocês, para o público. A Casa das Rosas está localizada na Avenida Paulista, número 37. Mais informações, acesse o site casadasrosas.org.br.